As comemorações da Semana de Responsabilidade Social de Neurologia são realizadas em todo o Brasil. O lema desse ano é Use a Cabeça, Proteja Seu Corpo, como uma forma de alertar a população sobre os riscos do uso do celular ao volante e das más posturas corporais. E esse alerta contou com uma ação educativa em frente ao Centro Integrado de Reabilitação, o CI. O diretor do CI explica como essas ações são realizadas. Então, os neurocirurgiões se uniram no Piauí, as instituições civis, a associação reabilitar, para a prevenção dos acidentes de trânsito. O acidente de trânsito causa hoje 40 mil mortes por ano no país. É a principal causa de morte entre 2 e 40 anos, além do grande número de secuelado que fica na sociedade. Um estado que nem o Piauí, que tem uma capilaridade social grande, tem um nível de conteúdo educacional grande, mas nos falta o principal, que é a educação, respeitar o transo, respeitar as faixas, respeitar o sinal, respeitar o espaço público. E nós precisamos construir isso. Nós temos que passar a imagem para o mundo de que o nosso estado é um local excelente para se viver. A Semana Neuro em Ação acontece em todo o Brasil e no Piauí conta com o apoio do Samuzinho, um projeto do SAMU formado por crianças. A gente está para falar com as pessoas no caso, porque tem muito acidente com casos de celulares, bebidas alcoólicas também e também insonos. E isso é muito importante que a gente está fazendo para alertar as pessoas. Com criança a gente comove e mexe com as pessoas e aí eles acabam atendendo o nosso pedido, geralmente. Hoje a gente está dando pontapé, tentando conscientizar as pessoas do risco que é usar o celular no trânsito. E aí quando a gente usa as crianças, para eles falarem sobre isso, chama mais atenção. Eles começam a cobrar dentro de casa, né? Papai não atende, já tocou, me dê que eu atendo. E assim, quando a senhora fala, as pessoas prestam atenção nelas e se sentem com a consciência pesada. Uma criança está te cobrando uma coisa que é para tu saber, entendeu? Isso é muito perigoso, o número de acidentes aumenta muito e o celular atrapalha demais. Doutor Benjamin ressalta ainda o atual cenário dos acidentes de trânsito no Piauí. As três principais causas são o uso do celular, embriaguez do volante e o excesso de velocidade. Educar os condutores do Piauí a não usar o celular no trânsito. O que é que você resolve dirigindo? Você não consegue resolver quase nada. Então espere chegar no destino, ligue, encontre um lugar seguro, pare para atender o celular. Obrigado. Obrigado. Obrigado.